O furioso do Marajó chegou Carabal! Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Vem, meu carabal! É uma hora de fazer show! Vá! Toma! Então toma! Pegar aqui com as coisas e ter embora Na minha vida Puta cara Puta escana É tudo o que eu sou Toca de jeito! Mamãe de comigo Tocou meu celular Havia uma mensagem que disse Pela platinho! Pela platinho! Aguinte, aguinte Aguinte! Tchau, tchau